Ehehehehe Boa sorte lá! Ah, minha mão! Oh, já achei uma fenda! O que é isso? Vai ficar por nada aqui! Você tem um partilhador! Coloque um partilhador aqui! Eu tenho que acelerar meu Pectel Proton! Eu não posso! Ele pegou a fenda! Mas se a gente pegar a fenda, ele não consegue renascer, cara! Ele levou a fenda! Ele levou embora a fenda! Ei, venha lá! Não! 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 Por favor, dê seu Deus! Caralho, é isso? Não há nada aqui! Aqui vem a fenda! Vamos lá! Não há nada aqui! Ele estava em cima de mim! Não... Eu tenho que usar esse! Vamos lá! Você está em cima! Não se preocupe em si! Ele é bom! O que? Isso é tudo! Oh, meu Deus, eu fui... Ele tá no alto Aqui Subiu, subiu, subiu Muito rápido, cara É, eu vi subindo, tá por aqui, ó Por aqui Aqui, achei Não deu tempo nem de tirar Porra Olha a fenda ali embaixo Olha a fenda ali embaixo Por que eu desço aí, maluco? Não sei se é aqui Não sei se é aqui Não sei se é aqui Ele vai ter usado em não tempo. O que é? Ah, ok. Confia-me, nós vimos muito pior. Eu estou falando de entidades psico-kinéticas de fully formado. Dias? Ok, só relax. Ah, descapou para o outro lado. Maldito! Help-me! Nós temos que encontrar um filho. Não! A localização está perto da metade espalhada. Cuidado. Ele nos envolta todos os dias. É apenas o mais forte para a presença de seus vivos. Hum, ok. Nós vimos muito de trabalho. Eu não pensei que eu ia fazer algo. Está afimando? Esse cara é bom, hein? Eu não vou mentir. Ok, cuidado agora. Oh, não. Por que? Vamos ver! Está aqui! Eu estou com certeza que eu vou ver uma. Não! Ah! Não! Ah! Não! Peguei! Ah, acabou! O que que eu vou ver? Ah, tá de sacanagem que ele conseguiu sair. Não é de sacanagem que ele conseguiu sair. Não é impossível, cara. O que é isso? O que é isso? Ah! Pô, eu abri, a parada não foi! Peguei! 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 Ah, ele fugiu! Como ele fugiu? Qual o lugar que você precisa de criação? Ah, está aqui! Peguei! Realmente. Focuse os direitos! Não é possível! A rainha de Dias, você tem que jogar um fogo para defender o fogo. A água sobre o fogo, precisa acelerar meu paciente. Onde está todo mundo? Onde está todo mundo? Não parece bem Não consigo andar Não consigo andar Cansei aqui Estou muito cansado É como um boneco Eu não estou andando Isso é algo que o fantasma fez Não é possível, eu não tô andando. Por que você tá do meu lado? Você tem que separar a gente. Tá atrás de mim, cara? Ai, meu deus. Ah, é lá embaixo. Não consigo nem chegar lá embaixo. Eu não consigo andar, meu deus. Que saco isso. Não consigo andar mais. Não consigo andar, cara. Não consigo fazer porra nenhuma nessa merda. Não consigo andar, cara. Aqui vem o traque. Isso está terminado. O lugar está completamente assustado. Amém. Amém. Amém.